Nesta quarta. Eu gostaria de entender como é que funciona a indústria do erotismo. Cresceu bastante a partir de 2011, principalmente. Faço os testes, as críticas e as avaliações dos produtos. Que homem que vai se sentir ameaçado com uma coisa dessa? A mulher que usa esses produtos, ela tá mostrando que ela tá interessada e tá preocupada em melhorar a relação. Gabi, quase proibida. Nesta quarta, meia noite, no SBT. Tchau.